Já quebrou o paradigma do seguinte, esperávamos que um CEO, um conselheiro, chegaria de terno e gravata. Ele chegou da moda aí, meu irmão, de camisa preta, lisa, da moda, moderníssimo. Já quebrou um paradigma aí. Não, não é, não tive essa intenção, nem pensei nisso, enfim. Eu acho que o terno não cabe mais em mim também, deve ser por isso, né? Não dá mais, né? É, eu não... E eu também não sei botar a gravata direito. Eu também não consigo usar isso, cara. Nossa, eu compro aquela que tem o fecheclézinho, que eu não sei dar nó também, não. É mais fácil, né? Se ninguém amarrar a minha gravata, eu não uso. Não fica, né? Não dá, pô. Eu usei gravata até o meu início, lá na Edouro, acho que nos anos 80, ainda usava gravata. No Globo, quando eu trabalhei, eu usava gravata, enfim. E depois foi a Bolívia, e hoje em dia não se usa mais, nem em São Paulo, lugar nenhum, né? É difícil, né? Até nos Estados Unidos, em Nova Iorque, você já não vê nem de gravata. Vê de blazer, né? Mas de gravata, não vê. Sim, e nem mais só de terno, né? Às vezes tu coloca uma calça jeans e um blazer, já fica elegante, né? É isso, exatamente. Arrubado ali, um esporte clino. Eu tenho uma história boa essa de gravata, quer dizer, foi boa. Eu, quando fui contratado para o Globo, se usava terno e gravata. E entre o Natal e o Réveillon, eu fui, eu estava em Petrópolis, desci e voltava, né? Porque... E eu fui sem terno, porque nesse... Né? Entre o Natal e o Réveillon, ninguém vai... Tá ali, né? Quem me chama, justamente, para me conhecer nesse dia? Doutor Roberto Marinho. Nossa! Meu Deus do céu, cara. Correu na figuração, não me quero. Falei, meu Deus, aí eu fui falar lá para o Arthur de Almeida, o braço direito dele. Doutor Arthur, eu vim sem terno. Não, não tem importância, não sei o quê. Eu fiquei apavorado. Mas, enfim, tive que ir lá, dê uma explicação. Bora, né? Não deu jeito, né? Imagina que ele tenha entendido, né? Sim, sim, sim. Mas foi o meu primeiro furo com... Foi só com o tal de doutor Roberto Marinho. Só ele, só, né? Quase ninguém só quer. E nessa época era o financeiro do Globo. Tinha entrado, acho que, em agosto, setembro. Caralho. E eu sempre de terno, né? Mas justamente no dia 28 ou 29. Né? Mas tudo bem. É, mas é... Faz parte, né, João? Não, já começamos assim. A gente costuma fazer uma linha do tempo pra quem te conhece como figura Luiz Fernando Pedroso, conselheiro, entender como é que chegou até aqui. E pra quem não te conhece também entender quem é essa pessoa que tá aqui do outro lado do microfone. A gente já começa, nada mais, nada menos, com a história de que o cara conheceu o Roberto Marinho. Só isso. Só isso. Só era o financeiro da Globo. Só era o financeiro do Globo. Do Jornal Globo. Não, né? Que já é muita coisa também. Já é. Já é. Pelo menos era na época. Porra. É. E assim, pra gente entender... Eu assinava o cheque, né? E o cheque dele era doutor Roberto Marinho, sabia? É mesmo? É. Vai brincando. E tu que assinava o cheque por ele? Eu assinava. Tinha procuração, né? Eu era o financeiro, né? Vai brincando. É eu, né? Teu coisa de irmão. Não, não. Pelo Globo. Tinha do Globo. Tinha lá algumas coisas dele lá também. E aqui. Tinha algumas coisas nesse sentido, assim. É muita coragem também, né? Assinar o cheque do Roberto Marinho. Não, não era cheque assim, né? Vamos também, senão... Era... Eu tinha procuração lá. Do dia a dia lá. Do dia a dia.